O vizinho, opa, meu periquito desapareceu, eu acho que ele voou aqui para o teu quintal. Periquito? Você não viu ele por aí não, né? Entra, vamos ali. O que você queria saber mesmo? Esse revestimento é novo, né? Coisa fina. O painel também é bonito. E tem teto solar. Dentro do novo Fox, o assunto é o novo Fox.